Tá baixo ou mais alto? Não sei a nota menor dela é qual Não sei Tá aqui nota Vai lá Vai De novo Tô conversando com o corpo E por repente suas fotos Em cada gole que eu dou Você Que já foi tudo em minha vida Virou paixão mal resolvida Tô precisando te esquecer Nas ruas, nos pares, na boca de outra mulher Vou amanhecer no puteiro e ver no cabaré Mais um amor assim a gente não destrói Se eu tô bebendo é que a saudade dó E eu não tô aguentando Eu vou pagar a conta e vou te procurar E vou pedindo adeus pra você perdoar Amor, eu tô voltando Me espera, eu tô chegando Amor, eu tô bebendo é que a saudade 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 é